A Volkswagen do Brasil deu uma mexida na picape Amarok, que agora vem com uma nova frente e mais tecnologia. Motor TSI Volkswagen, potência, economia e adrenalina. É isso aí, o programa Bahia Motor está no interior de São Paulo, nós estamos no lançamento da nova Amarok 2017. E eu estou ao lado de Ricardo Casagrande, ele é gerente executivo de comerciais leves da Volkswagen. Ricardo, mudou, mudou externamente, mudou internamente e vem com mais tecnologia? É isso aí? É isso mesmo, na verdade a gente teve mudanças externas, todas as mudanças foram o que a gente trabalhou, o que o cliente estava pedindo. Então as mudanças externas vieram principalmente na dianteira, trazendo mais esportividade, mais agressividade ao modelo. E na parte interior, principalmente na parte de conforto e conectividade, como você falou. Traz mais tecnologia, um sistema de infotainment que liga os clientes com celulares, os app connects. Também parte de banco, conforto, a gente tem os bancos agora fabulosos, bancos de couro com ajustes elétricos. Então tudo isso foi um resuminho do que foi mudado no carro. Mas eu convido vocês, cada vez a gente está em alguma cidade, a vocês poderem rodar e ir lá experimentar o carro ao vivo, que é a melhor coisa, conhecer e sentir ele. Aliás, nós fizemos dois tipos de testes bastante interessantes. Um no off-road e um no asfalto, no on-road. E vocês continuam mantendo todas aquelas tecnologias extremamente avançadas desde o lançamento da Amarok? Sim, isso é a parte do que a gente chama do DNA da Amarok. Toda a parte de segurança, a parte de freio, sistema de controle de tração, o ABS off-road, tudo isso está mantido, porque é uma coisa que deu certo, é uma coisa que todo mundo valoriza. E a gente veio trazendo aquilo que os clientes estavam pedindo, que foi a conectividade e melhorar ainda mais o conforto. Então agora você dirige uma picape, parece que está num sedã de luxo, mas com conforto e robustez que a gente sempre teve na picape. Todos eles mantidos. Aliás, isso foi bastante detectado no test drive que nós fizemos de mais de 200 quilômetros no asfalto. O banco realmente incorpora o nosso corpo e a gente tem muita tecnologia dentro do carro e muito conforto. Para você saber que você está na picape, tem que olhar para o fundo para ver a caçamba. É isso aí, na verdade, esse é o intuito. Eu fico contente que a gente conseguiu atingir exatamente isso. É vocês poderem dirigir depois de 200 quilômetros, sair daqui e falar, puxa, estou tranquilo para dirigir mais de 200 se precisar. Por quê? Porque a gente está focando no conforto. E aí, só olhando no retrovisor e vendo que é uma caçamba lá atrás para saber que é uma picape. Vocês estão com seis modelos oferecendo um pouco o consumidor brasileiro? Sim, nós começamos com a cabine simples e temos desde a cabine simples até a nossa Xtreme. A gente, são seis versões que estão aí sendo oferecidas para atender todo o cliente corporativo. Quanto ao nosso cliente final, você que quer comprar um carro, quer utilizar um pouquinho no dia a dia, no final de semana. Então, nós temos versões que atendem a todas as expectativas. Agora, no início de dezembro, elas já estão nas concessionárias e o consumidor já pode correr para lá e buscar, experimentar e, se for o caso, levar para casa. Isso mesmo. Agora, começo de dezembro, começam a chegar nas concessionárias os carros de test drive, para que vocês possam usar, experimentar, conhecer e também os carros para serem vendidos aos consumidores sinais. Mas, como era um desejo de quase todo mundo, vem motor novo aí no segundo semestre, mas apenas uma versão limitada, né? Isso. Na verdade, como todo mundo já sabe aí, já ouviram, a gente vai ter a versão V6. Ela deve vir para o modelo 2018, no final do ano que vem. E aí, ela vai estar, provavelmente, focada nos top de série, topo de linha nosso, nos carros mais luxuosos. É isso aí, nós finalizamos, porque agora tem mais uma picape com bastante tecnologia no mercado brasileiro. Vai na concessionária, testa e vê o que você acha, porque agora você vai dar uma olhada no teste que nós fizemos aqui, no interior de São Paulo. Tchau. 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 Motor TSI Volkswagen, potência, economia e adrenalina.